Irmãos, essa daí é a Yasmin Turbininha, a mãe da facção Ela quer que eu te chiquei o pé de tapa na bunda, totalmente selvagem Eu adoro essa puta, a mama quer uma delícia, ela me supeguente Vem pra sempre a cidade alta e senta, tenta, 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 tenta agressivamente Tenta, 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 tenta agressivamente O maceta, o maceta, o maceta, o maceta Faz o tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu só sei que tu gosta Essa é a hora Vai desce, vai só Essa é a hora Essa é a hora Vai no xai, 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 vai no xai Quero vento rebolar na ponta do cash Quero vindo ribolar Não batendo, não batendo, não batendo coats dela Na ponta do caci Na ponta donta 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 do caci Na ponta do caci Na ponta donta 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 do caci Mas ela chega aqui na alta imbranada pra sentar Cacê, 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 cacê Eu levei! Tempo no trem, por tu trem, por tu pep o trem Por sua puta Trepando por sua puta Trepando por sua puta Munha gosta de levantar por sua puta Aqui do exame fica maluca Mano BR com Jesus no Córnio Mano você fica maluca Trepando por sua puta 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 Aí nós gosta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Mas tá aqui por sua comida 페inha bosta O mundo é totalmente selvagem Eu adoro essa puta Mama que é uma delicia Ela Mico bem grande Vem pra sem pra cidade Altos e Vento tenta 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 Agressivamente Agressivamente Uma sinte uma s-tum0 A década Caceta Caceta Vai sentada daquela nervosa e faz o tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu só sei que tu gosta, essa é a hora Vai dançar e vai sonhar, essa é a hora Vai no chão, vai no chão, essa é a hora Vai no chão, vai no chão de pena aberta Vai no chão de pena aberta, vai no chão de pena aberta Quero, quero ouvir tu rebolar, na ponta do cacique Quero ouvir tu rebolar, vai no chão, vai no chão, quero ouvir tu rebolar De pena aberta, na ponta do cacique E as vintubini é um foco no complexo da mangueira Sempre mijando na cara, conferem lá, é só pintar Mas ela chega aqui na alta, embrasada pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Eu levei! Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau O negócio se levanta no pau sua puta Aqui tu já ficava louca Mas no BR cogida no cano, mas você fica maluca Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta E as vintubini é um foco do complexo da mangueira, porra